O percentual de famílias que relatou ter dívidas a vencer reduziu para 78% em agosto deste ano, abaixo do resultado de julho, porém acima do referente agosto de 2023. Esse segundo recuo confirma maior cautela das famílias com crédito. O endividamento das famílias, este é o nosso tema da conversa de hoje com o economista Francisco Souza. Seja bem-vindo mais uma vez para a gente falar de um assunto que para muita gente aperta, viu? É uma dor de cabeça e a gente já começa com as nossas cartelas, a primeira delas. 78% de pessoas endividadas na tela para você é uma informação preocupante. Bom dia, Três. Bom dia para quem está em casa, para quem está nos assistindo. Lembrando, final de mês sempre é um período que essa questão do dinheiro, do pagamento das contas fica mais sensível. As pessoas ficam ali olhando para o calendário, marcando, contando os dias para poder receber o salário. E esse tema de endividamento sempre está em pauta. Existem os levantamentos que são feitos para verificar como é que está o comportamento do pagamento das contas por parte do consumidor. Que isso é um tema delicado, como você falou, sensível, mas extremamente importante. Por quê? 78%. Todos nós fazemos compras parceladas. Sim. Até aí, tudo bem. O problema passa a ser a partir do momento em que não se tem condição de pagar essa dívida ou se essas dívidas, esses parcelamentos, estão comprometendo muito da sua renda. 78% considerando a renda do brasileiro, a capacidade do brasileiro de pagar suas contas à vista, de ter ali o dinheiro para pagar, pagar no PIX, pagar no débito, é sempre não dá, tem que parcelar. Até aí, esse nível de endividamento fica oscilando, mas o problema maior seria não ter essa capacidade de pagar essas contas. Esse 78% não é um número alarmante, considerando a realidade da economia brasileira. O problema é se não pagar. É, aí onde mora o problema, a velha bola de neve, efeito cascata, que a gente está citando aqui desde o início desse quadro, que é fenomenal. Na tela para você, a nossa cartela 2, com a taxa de juros selic elevada a 10,75%, o consumidor terá uma maior dificuldade para quitar essas contas em atraso? Então, semana passada houve um aumento de 0,25% na taxa básica de juros. O telespectador deve ter ouvido bastante essa pauta sobre essa alteração na taxa de juros. E a partir do momento em que você financia algo e você atrasa o pagamento de algo, os juros caem em cima. Então, os juros já tinham tido uma redução desde o ano passado, essa oscilação agora para tentar controlar a inflação teve esse aumento. Então, a partir do momento, quanto maior os juros, maior a dificuldade de você conseguir financiar algo, financiar uma dívida para o seu pagamento. Então, esses juros mais elevados terminam colaborando aí para uma dificuldade maior em conseguir ou financiar algo no momento ou buscar um crédito para pagar as dívidas. É preocupante. 6h51 da manhã, na tela para você, a nossa terceira cartela, a dificuldade de manter as contas em dia. Essa pergunta é interessante. Atinge todas as classes sociais? Então, a pesquisa faz uma consulta a pessoas de todas as classes sociais, desde quem ganha ali até um salário mínimo, 2, 3, 10, 20. Essa dificuldade de pagar as contas é maior para quem ganha menos. Naturalmente, se você tem uma renda menor, você vai ter maior dificuldade de pagar. Mas, a presença da dificuldade atinge também a quem ganha 10, 20 ou até mais salários mínimos. Claro que em menor proporção, mas atinge a todas as classes sociais. O que eu escuto bastante é que quanto maior o salário, mais dívidas, né? Em alguns casos, em muitos casos. Isso. É que aí o padrão de vida... Cresce, é maior. ...que se tem, né? O padrão de vida de quem ganha 3 salários mínimos é um. O padrão de vida de quem ganha 10 salários mínimos é outro. Então, vai aumentando ali esse padrão e o custo é maior quanto maior o padrão. E aí, claro, se você tem uma renda maior, dá para você conseguir buscar... O planejamento vale para todos. Independente de um salário ou de 20 salários, tem que ter um planejamento para você conseguir se adequar ali à sua realidade e conseguir pagar as suas obrigações. Mas, se não tiver o controle, atinge a todos independente da renda. Está aí a situação, né? Cartela de número 4, na tela para o nosso telespectador. Já estamos nos aproximando do fim do ano e com o recebimento do 13º salário. A tendência é que haja realmente essa redução dessas dívidas em atraso. O pessoal vai se animando com a chegada do fim do ano por conta do 13º salário. Então, final de setembro, muita gente já está pensando em dezembro, já está pensando no 13º salário. E, teoricamente, seria... Ah, vai ter o 13º salário, esse nível de endividamento iria reduzir. Mas, a princípio, conforme os dados do levantamento e das projeções da Confederação Nacional do Comércio, esse nível de endividamento vai até aumentar. E, claro, deve ser em decorrência de que as pessoas, final de ano, vão buscar ou trocar um celular, comprar uma TV, trocar de carro, fazer um serviço na casa, vão viajar, fecha de final de ano. Então, terminam comprando mais. Então, a tendência até é que esse percentual de endividamento faça aumentar. Mesmo com o 13º, o 13º não vai ser usado para pagar, a princípio, todas as contas ou usar para contas. Vai ser usado também para comprar mais e parcelar mais. Olha, eu adianto que eu já sei o que fazer com o meu, viu? Porque o meu aniversário é ali coladinho, então eu planejo sempre uma viagem ou algo do tipo. Planejou, né? Então, é importante já ter esse planejamento para poder gastar... Com consciência, certinho. Isso. Aí você tem a satisfação, tem a alegria e não tem dor de cabeça depois. Maravilha. Nossa última cartela na tela para você. Buscar prazos mais longos, né? É uma saída para evitar esses atrasos no pagamento das dívidas? O que seriam esses prazos longos? Então, conforme o levantamento identificou também, 78% de pessoas com dívidas, mas, conforme a gente já até colocou aqui em outros momentos, o que geralmente as pessoas utilizam? O cartão de crédito é o que está ali presente na maior parte dessas dívidas, mais de 85%. E, geralmente, as pessoas parcelam em 5 vezes, 10 vezes, 12 vezes. Ah, mas eu vou parcelar aqui em suaves parcelas que eu vou ter capacidade de pagar. Mas o problema é que aí você parcela o celular, parcela o perfume, parcela a roupa da academia, parcela a roupa para trabalhar, parcela... E aí, esses vários parcelamentos, quando você soma todos eles, aí você fica endividado por um longo período e termina comprometendo a sua renda. Então, é bom ter cuidado com essa quantidade de parcelas. Nem sempre é a melhor saída para conseguir evitar esse endividamento. Às vezes divide ali em duas, né? Fica pesado em dois meses, mas pronto, já se livrou, já foi. Então, você controla, né? Se parcelar em muitas, até pode esquecer se não tiver esse controle. E aí, termina tendo essa surpresa de dívidas, dívidas... E mais dívidas. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui em mais uma terça-feira com o nosso De Olho no Bolso. E, é claro, já fica o convite para a próxima terça-feira. Agradecemos e o telespectador pode colaborar, sugerindo temas para tratarmos aqui e esclarecermos sobre a economia. Com certeza. Obrigada novamente. Lembrando que vai constar aí nas nossas plataformas Instagram e YouTube da nossa TV Antena 10. E olha, esse foi o nosso De Olho no Bolso de hoje. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus